Fala viajante, estamos aqui em Maceió, vamos fazer agora com o senhor Herculano aqui Vamos fazer as piscinas naturais aqui de Pajussara, vem comigo Mas antes, já curte esse vídeo aí, dá o seu like, não se esquece de fazer isso E se inscreve no nosso canal, vem com a gente, hein? Aí, o senhor Herculano tá aqui preparando aqui, ó, já, ó Salva-vidas, turete Música Qual é essa madeira aí, desse rolo aí? Doqueiro Doqueiro? Ah, ah Caramba Caramba Esse daqui é mais velho Ah, ah Caramba 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 Seu Herculano está ali preparando já para a gente embarcar. Música Música Regulano, fala para a gente aí. Alguma história engraçada que já aconteceu aqui? Algum passageiro engraçado que o senhor já carregou no bar? Não, eu já levei vários passageiros. Engraçado, na ilha é bom, né? Na vótica, eles gostam de beber bebida cólica. Aí ele vai um pouquinho calado quando volta e vem conversando que o senhor nem sei. E por isso que é obrigatório o pulete, porque teve um deles que pulou na água sem eu perceber. Ainda bem que ele estava com pulete. Olha, se estivesse sem. Mas foi porque ele estava um pouquinho embriagado. Não, ele estava legal. Mas você sabe que o bebador, ele tem o juízo correto que nem a gente normal, né? Aí ele pulou. Quando ouviu, o agiu, o agiu, o agiu, o agiu, o agiu pulou na água. Aí eu parei a agigada. É verdade que o senhor já carregou um camarada de termo para fazer o passeio? Foi verdade. Eu estava no congresso que teve aqui em Maceió, do Servo Angélico. Aí eu estava ali na... Ali era um terminal turismo. Ah, sim, sim. Aí eles estavam olhando, aí eu falei para eles sobre o passeio. Aí ele disse que tudo foi. Aí eu expliquei. Então vamos. Estava até meio chovendo, chuva escada. Aí eu não imaginava o que ele era. Pensei que ele era representante da tua empresa, né? Aham. Aí ele era com sapato e tudo. Você vê aqui, olha. Com o tempumão, você não molha lá em cima. É, não molha nada, sim. Aí ele tomou um suco de abacaxi. Aí quando eles disseram para mim. E era a pastora. Aí ele era até da Assembleia de Deus. Ah, legal. E os outros passavam. O senhor assinou a vida? Sim, sim, sim. Legal. Aí veio de terno e tudo. Foi. Mergulhou não. Mergulhou não. Mergulhou não. Foi só ficar em cima da jangada. Sim. Contemplou na natureza. Aí. Aproveitaram. Tá vendo aquela boinha laranja lá na frente? Sim. Uma boia lá naquele, naquele. Sim. É lá que é que vai. Original. É o coral a recife. Recife de coral. É porque todo o litoral adora tem esse coral. Sim. Aí o que a parte dessa segura mais as ondas vai para a terra. Sim. Na parte que não tem coral, assim, aí é lá. A onda fica, a onda simplesmente vai surfar. Isso. É lá na Avenida. Segura, né? É lá na Jatioca. É lá na Jatioca. E por dentro desses corais é onde é a moradia dos caranguejos. Caranguejo, Lagosca, Lagoslídeos. Mas do lado de lá, né? Não. Por baixo, porque ele é oco por baixo. Ah, é? É cheio de caverna. Eu achei que começou por lá de fora, do mar aberto. Não. Embaixo de todo o ovo. Ah. É moradia de vários tipos de peixe. Lá em Barra de São Miguel eu subi, fui andando até lá nisso. Não, em Barra de São Miguel até lá. Eu subi nele. Eu peguei muita lagoszinha em cima daqueles corais. É. Eu subi nele lá. É, sim. Mas eu fui descalço lá para ele. Ah, tem o nome do negócio. É vazador. Ele é que nem um canudo. Sim. Ele penetra no pé da gente para um buracozinho. Aquele bolo de carne. E foi isso então que entrou no meu pé. Se chama vazador. É 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 vazador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto